E para quem ainda não sabe, a Sociedade Ginástica agora é patrimônio histórico de Novo Hamburgo, o clube que realiza diversas atividades de lazer e esporte. E para falar conosco sobre a tradição da ginástica e também sobre o encontro de natação que está programado para o início de agosto, estão comigo hoje aqui no estúdio o gestor executivo da entidade, Marcos Bock, e também Maria Maria, Márcia Maria 3, que é a organizadora do encontro que acontece e também ex-nadadora. Olá, boa noite, primeiramente. Eu acho que podemos, enfim, começar a falar dessa conquista, não só para a sociedade, mas para toda a comunidade hamburguense, toda a cidade de Novo Hamburgo, Marcos. Como que é para vocês, enfim, terem agora esse título de patrimônio histórico, saber que aquilo ali vai ficar preservado para sempre? É verdade, eu acho que é um compromisso bem grande para o clube também, mas ele preserva a história, porque o clube que completou agora no último dia 11, 118 anos, isso veio para realmente formar um marco e gravar toda essa história que o clube tem e projetar muita história futura também, através da área esportiva, área cultural, e preservar principalmente, como tu falaste, toda aquela área que é hoje a sociedade ginástica, seus quase seis hectares ali, em meio ao verde, em meio ao esporte, em meio às águas, à área social, área de esportes. Então a gente consegue, num espaço, agregar muito isso. Eu acho que isso realmente, como tu falaste, a comunidade ganha. Porque em algum momento alguém vai poder participar e vai poder usufruir de toda aquela estrutura que nós temos lá. Bem, e como foi essa conquista? Vocês já tinham ideia, assim, há bastante tempo, né, de tornar um patrimônio histórico, sociedade ginástica? É, isso assim, para clubes sociais, para clubes esportivos, não é algo normal de acontecer, é algo novo. A gente fez um trabalho, um estudo bastante profundo em relação a isso, e até do que a lei permitia, porque é uma lei municipal, né? Então a gente fez um estudo disso e via que nós estamos no centro da cidade. E a gente via que a gente precisava proteger esse patrimônio todo para o futuro. Porque um menino hoje que está lá com seus dois anos de idade, seu primeiro ano de idade, no gente miúda e tal, qual é a perspectiva de futuro dele, né? O que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 30 anos? Então isso foi realmente um estudo feito para que a gente possa ter esse clube por muito tempo lá naquele local. Bem legal, então, aproveitando também que a Márcia está aqui conosco, vocês vão realizar no dia 4 de agosto, se não me engano é isso, o encontro de natação. Márcia, você como ex-nadadora, enfim, ex-atleta da sociedade ginástica, pode falar para a gente um pouco o que está programado para esse encontro? Bom, deixa eu te colocar um pouco o histórico. Nós nos reunimos, alguns ex-atletas, para fazer uma brincadeira na realidade de encontro dos nadadores. E nós procuramos na ginástica para nos auxiliar e fazer uma coisa muito bacana, até para colocar a comunidade no conjunto todo. O que a gente quer fazer é resgatar todas as pessoas que viviam dentro do clube, né? Nós somos de um grupo de ex-atletas, ou atletas, vamos dizer assim, né? De que a família convivia dentro do clube. Então isso a gente quer resgatar e a gente quer fazer uma brincadeira de um revezamento, né? Quem tiver coragem de cair na água, né? Então, com seus corpinhos legais assim, mas na realidade chamar o pessoal da aliança, da ginástica, dos clubes, que existem todos os clubes, todas as idades, como quiserem. Só vamos procurar, procurar a ginástica que... E vocês já têm uma perspectiva, mais ou menos, de quantos ex-atletas vocês vão conseguir reunir? Nós temos hoje inscritos, confirmados, 30 ex-atletas. Sim, e até quando o pessoal pode se inscrever? Enfim, né? Se temos aqui atletas ou até a comunidade, para quem quer saber, tem um prazo determinado? O ideal seria até o dia 1º de agosto, né? Porque a gente quer organizar um almoço, um churrasco com pão, essa coisa toda que a gente precisa ter. Aí tem que já saber... Fazer a sua inscrição. Bem, o que isso representa, Marcos, para o clube também? Um encontro, assim, envolvendo não só ex-atletas, enfim, né? Que levaram conquistas, medalhas. Alguns talvez não tenham levado, mas enfim, todos que fizeram parte do clube, né? Isso, de certa maneira, também já se junta com essa nova conquista, né? Exatamente, eu acho que o patrimônio são as pessoas, também são o patrimônio. E a Márcia, quando ela fala em ex-atletas, ela é muito... Ela está branda, assim, porque tem muitos que estão nativos ainda, viu? Tem muitos que estão nadando ainda. Mas é muito interessante para aqueles meninos jovens que estão lá, e para a família, que nem a Márcia comentou, ver esse envolvimento do esporte, né? Ver um menino que está nas escolinhas com 6 anos, com 7 anos, ele ter essa perspectiva e dizer assim, nossa, olha aqui o pessoal, depois de 40 anos, de 30 anos, estão se reunindo ainda. Porque essa ligação nunca morre, né? Exatamente. Porque tem atletas da década de 60, 70, 80, então eles vão se reunir todos juntos. Isso para o jovem é muito importante. E realmente é integrar as famílias. Quando a família percebe que existe um grupo, que existe uma união, e a gente está com a metodologia do Gustavo Borges agora na natação lá no clube, que é um campeão olímpico, que tem um regramento, então a família percebe isso e faz questão de colocar as crianças. Então o encontro, ele vem muito para embasar isso, né? Veio bem a calhar. No momento que a gente conquista esse título de patrimônio do município, a história está se voltando, o pessoal está se reencontrando, está voltando para o clube, estão voltando aquelas águas, aquela piscina, rever histórias. E eu acho assim, vai ser um dia muito bacana, porque vai ter muita história bacana para contar e fazer. E a gente quer enaltecer aproveitando toda a situação, e que agora o Eduardo Reis ficou campeão brasileiro nos 100 metros de costas. Então isso é uma coisa que deu uma coincidência muito bacana. E o primeiro nadador da ginástica a ser campeão brasileiro foi o Sr. Sandro. Inclusive nós fomos também, agora eu me lembrei, né? Fazer uma entrevista com o Eduardo Reis. Exatamente. E o primeiro campeão brasileiro da ginástica também foi 100 metros de costas, agora eu não me recordo o ano, mas é o Sandro Schmidt. Então coincidentemente, o 100 de costas de novo na ginástica. Bem, então vamos à oportunidade até para a comunidade. Eu gostaria de saber, por curiosidade, apenas pessoas que são sócios da sociedade ginástica que vão poder participar dessa confraternização, deste encontro? Não, não. Toda a comunidade. Qualquer comunidade. Por isso que a gente colocou assim um encontro de nadadores na sociedade ginástica. Mas tem atletas do Aliança, ou que nadavam por outros clubes, ou mesmo a comunidade em geral que foi nadadora ou veio de outra cidade, quer encontrar pessoas, são colegas, todos estão convidados. Quer participar da brincadeira do revezamento que a gente está insistindo mesmo. É, vou fazer uma brincadeira legal na água lá, mas assim, todos que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho da história, querem ver lá, resgatar essa história, podem contar todos sendo muito bem recebidos. Vem, vou deixar agora então para a Márcia, né, fazer o convite oficial no dia 4 de agosto, falar pra gente o horário, enfim, mais um pouquinho da programação, se vai acontecer uma comida, vai ter também uma comidinha ali pro pessoal. Então tá legal. Pessoal, dia 4 de agosto, às 10 horas, na sociedade ginástica, é o encontro de todo mundo. A partir das 11 a gente vai organizar o revezamento pra quem quiser participar, né, quem tiver condições, né, e logo depois a gente vai fazer um almoço festivo, aonde um dos nossos ex-atletas vai preparar um churrasco. Então é importante que as pessoas se comuniquem, pode ser melhor com a ginástica, confirmando o seu nome, o número de pessoas, que pode trazer a família também, pra participar muito festivamente. E pode ligar lá pro número da sociedade ginástica? Pode, ou 3584-3900, tá? Pode fazer o contato, só, eu quero confirmar aí, eu quero saber do encontro, como é que é, a gente tem todas as estruturas, tem as redes sociais lá, Ginástica NH. E nós temos uma página na internet que é o Reencontro da Natação Ginástica Aliança, as pessoas podem acessar ali, tá bem tranquilo. Pode passar pra gente de novo o link? É o grupo Reencontro da Natação Ginástica Aliança. Ah, tá, então ali também tem todas as informações? Também tem todas as informações. As de dúvidas, valores. Isso, e tem fotos, tem bastante coisa bem legal. Então tá bom, muito obrigada pela participação de vocês e tenha um ótimo encontro, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que próximos virão. Legal. Muito obrigado. Certo, então, muito obrigado.